Para os amigos mais próximos do Clebson Lustosa, sabem que o Clebson gosta de uma banda de forró. Não só o Clebson, né? Eu acredito que muitos picoenses gostam muito, até porque quase todo mês, brincadeira, mas com muita frequência, a banda Desejo de Menina se apresenta em picos. E a nossa convidada de hoje do Sena Cultural é a ex-integrante da banda Desejo de Menina, a Anne Barbie, que está em carreira solo de sucesso e se apresenta hoje à noite em uma casa de show aqui de picos. E é a Anne Barbie, juntamente com a nossa imperatriz do sextou, Janaína Costa, que assinam o nosso Sena Cultural de hoje com música ao vivo. Mais uma vez, para a gente fechar com chave de ouro essa semana de trabalho. Olá, Jana! Mais uma vez, excelente tarde para você, minha amiga. Olá, Clebson! Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso jornal. E a nossa convidada de hoje é mais do que especial, Anne Barbie, que eu tenho certeza que todo mundo aí de casa, aqui de picos, da nossa TV, é fã dessa cantora maravilhosa, que é ex-desejo de menina e está aí na carreira solo fazendo muito sucesso. Muito boa tarde, Anne! Um prazer enorme ter você hoje aqui no nosso quadro Sena Cultural. Prazer todo meu, Jana! Boa tarde para você, para todo esse povo de picos, essa região que eu amo tanto, toda a galera que está aí nos estúdios, um beijo muito especial para vocês. É um prazer estar aqui de volta, né? Coisa boa! E eu soube que você tem raízes em Monsenhor Hipólito. Conta um pouquinho para a gente. Eu tenho... Minha família, por parte de pai, é toda de Monsenhor Hipólito. E eu tenho vários parentes aqui em picos. Então, esse trecho aqui, para mim, é muito especial. Voltar a picos me remete muito à minha infância. Eu vivi minha infância em Monsenhor Hipólito. Tenho família lá até hoje, minhas tias, meus tios. Todos ainda moram lá. Então, eu fico muito feliz, né? O Piauí corre na veia. E, Anny, não é segredo para ninguém, né? Que você fez uma carreira brilhante na Desejo de Menina. Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Jana, foram quase nove anos de Desejo de Menina. E há mais de três anos, acho que tem... Eu sou muito ruim de data, mas acredito que já deve ter uns três, quatro anos que eu saí. E, graças a Deus, a gente vem construindo, né? Essa carreira solo. Foi um período muito maravilhoso, o período da Desejo de Menina. Mas esse período da carreira solo também está sendo um período maravilhoso, porque estou contando uma história. E isso é muito gratificante. A sua voz é muito marcante e muitas músicas que fizeram sucesso na Desejo de Menina. Mas, para começar o nosso quadro, eu quero que você apresente uma música sua, né? Dessa sua nova história, né? Da Anny Barbos sozinha, carreira solo. Essa música está agora nesse álbum que a gente acabou de lançar. O nome da música é Amor Foda. É uma música escrita por mim também. E a gente vai cantar um pedacinho para vocês conhecerem. Vamos lá, DJ? Eu fiz de tudo impossível ou imprevisível pelo nosso amor Mas não adiantou Você não deu valor Não desisti, eu insisti Quando ninguém mais acreditou Mas não adiantou Você não deu valor Agora você diz, vem E me diz que não quer ninguém Aí, Jana Ele vai e volta com essa história Achando que tá tudo bem Mas não tá Eu tô sozinha e você também Esse seu amor foda Eu vou lembrar Não tentou me esquecer o que rolou Mas perdeu o meu amor Perdeu o meu amor Você não valorizou Que voz linda Maravilhosa Maravilhosa No finalzinho eu vou pedir a minha música Tá bom, tá bom Eu também sou Tieti, da Anne Barbie O Clebson também ama demais Você que manda, você que manda Eu quero que você cante agora Alguma da Desejo Que marcou muito na sua voz Vamos lá Foram várias Várias, muitas Graças a Deus eu tive o privilégio De interpretar grandes canções na Desejo de Menina Mas eu vou cantar uma música Que fez história na vida de muita gente Que veio com Mirella Depois eu vim interpretando Então, vida vazia Que todo mundo conhece Adoro, eu amo Meu Deus do céu Marícias e declarações de amor De testemunha ao nosso cobertor Essa você lembra? Lembro A minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Cante de casa, vai E que vontade de ter você A nossa foto sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como o dia sem sol Te ver agora Ai meu Deus do céu No show eu canto ela completa, viu? No show e tem show, né? Tem show hoje Hoje nós estaremos lá no DEC Eventos Fazendo uma grande festa E eu convido todo o povo de Picos, de região Pra gente poder estar lá Muito repertório atualizado Muita coisa que marcou a sua época Como essa Desejo de Menina Ave Maria, marcou demais Essa música é maravilhosa, marcou muito E eu vou, viu? Muito bem, Cléber vai também, viu? Todo mundo Cléber vai também Anny, além do DEC, que é hoje Tem mais agenda aqui pela região Temos A gente toca em Pavo Sul, dia 8, né? Dia 8 estamos em Pavo Sul Dia 9 Teresina E a gente está aí rodando esse Brasilzão E esse Piauí maravilhoso Como é que está sendo essa experiência de carreira solo? Jana, gratificante e surpreendente A gente na carreira solo vive vários desafios Mas eu costumo dizer que esses desafios nos fazem vivos Então eu estou me sentindo mais viva do que nunca Mais feliz do que nunca E só gratidão ao povo e ao universo Anny, tenho que pedir Conversei com uma estrela Na sua voz Para deixar a nossa sexta-feira mais leve Com a sua voz maravilhosa Vamos lá, só um refrãozinho Só um refrão, vai Mas quando a cidade adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você na minha vida Eu vi brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você na minha vida Nossa, eu fico toda arrepiada com a voz dessa mulher É, para maltratar Viu, para judiar, né Clebson? E olha só, você de casa Segue a Anny Barbie em Instagram Instagram, arroba Anny Barbie A-N-N-Y Barbie com I Para quem quer contratar a Anny Barbie Como é que faz? Ah, e lá no Instagram também tem Tem tudo Tudo, tudo Tem um telefone para contato Tem com quem você vai falar lá na agenda de show É só ir lá no Instagram Para a gente poder fazer contato Anny, muito, muito obrigada Do fundo do meu coração Obrigada a você Por ter aceitado participar da nossa entrevista de hoje Do nosso Sena Pode ter certeza que você abrilhantou Deixou o nosso Sena muito mais especial Muito obrigada Deixei de ir em Monsenhor Hipólito Para a gente bater esse papo Meu Deus, deixou de ir em Monsenhor Hipólito Comer uma galinha Comer linguiça caseira Com beiju Mas está ótimo Está ótimo, gostou? Obrigada, amém Olha aí Clebson Nossa convidada maravilhosa de hoje Anny Barbie Obrigada Maravilhosa Jana E que papo gostoso Que conversa leve Convidando inclusive a Jana E a Jana não vai sozinha, tá Jana? Pode dizer para a Anny Que você vai levar uma turma aqui também Para a gente comer essa linguiça caseira Uma tapioca fresquinha De goma fresca Enquanto a Anny se apresentava Pode passar o recado para a Anny, Jana? Todo mundo fazendo coro Aqui na TV Cidade Verde Picos Estava escutando aqui no meu retorno Só conseguia escutar a voz da minha diretora de TV A Daira e um rapaz aqui Que é fã de carteirinha O Patrick Souza Quando tem confraternização da TV aqui O Patrick já diz logo Coloca desejos de menina Todo mundo fazendo a festa aqui na TV Claro, porque a Anny é talentosa Para você que está acompanhando agora o Jornal de Picos Que tal você fechar a sua semana de trabalho Reunir a galera E conferir de perto o show da Anny Que se apresenta hoje à noite aqui em Picos Queria agradecer agora a sua participação A sua audiência Muito obrigado Um excelente final de semana para você Te aguardo próxima semana No horário de sempre A partir de 12h10 Todo o nosso conteúdo Você, claro, encontra no CV Play O aplicativo do Grupo de Mídia Cidade Verde Que você pode baixar de graça Em qualquer loja virtual Abraço, turma Até próxima semana Música 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 Perdeu meu amor Perdeu meu amor Esse seu amor